Eu acredito que isso se resolva. No máximo até sábado que vem, dia 18, o Flamengo já vai ter, pelo menos, pré-definido ou estabelecido o comandante para 2022. Eles vão quando para lá? Cara, informação que eu tive é que eles vão na segunda-feira. O próprio Mauro César Pereira disse que eles irão para a Europa ontem. O pessoal não guarda muito de crédito, não, mas enfim. Quem ajuda na fila do pão. Mas o Mauro César ontem informou no canal dele que ficou ciente da viagem também. E não deu data, mas pelo que eu sei e me informaram, é que possivelmente vai ser embarcado na segunda-feira. O Marcos Braz e o Bruno Espírito, os dois, né? Pelo menos são eles que fazem esse tipo de trâmite. E sobre a situação de jogador de futebol... E espero que eles estejam indo dessa vez com um leque, né? Ah, é. E dentro da realidade do Flamengo. Não, acho que nem tem. Acho até que nem é leque, não. Não adianta chegar lá para fazer todo dia. Muita gente me perguntou sobre o Vitor Pereira, que hoje foi eliminado lá com o Fener, né? O Fener Baixo, da Turquia. Muito bom o nome. Bom nome. Mas também não está tão bem lá com o Fener. Paulo Fonseca. Acho difícil, mas acho muito difícil. O certo, Felipe. Pitch e André. Ou é o Carvalhal ou é o Jorge Jesus. Está muito bem definido isso. Não, mas eu acho que esse que é o problema. Porque se não está definido que é um ou é outro, aí se não é um ou é outro, traz qualquer bagaceira de lá, velho? Qual a ideia? Não, mas eu acho que não. Acho que dessa vez... Porque o Domi foi assim, o Domi foi dessa forma. Ou é fulano ou é ciclano. Não foi fulano, é ciclano. Mas sabe o porquê que tem... Nossa, eu preciso voltar com alguém. Mas sabe o que pode acontecer? E não veio ciclano que era o planejamento? Vem, volta sem ninguém e planeja de novo. Sei lá. Não é faz o cata-cata e volta com qualquer pessoa. Sim, eu até te entendo. Não, mas dessa vez eu acho que está bem definido o quanto vai ser o salário. Isso aí eu acho que está melhor, né? É sobrevalor... Melhor definido. Aí foi a informação que eu estava conversando naquela situação. É um pouco diferente, né? Aí é que está. Hoje... Hoje não, hoje não. Ontem. Ontem, ontem. Quarta-feira, o Renato Maurício Prado... Não foi hoje, Pinto. Foi hoje. O Renato Maurício Prado disse que o Flamengo já tem um acordo verbal com o Carvalhau. Ou seja, tudo aquilo que foi conversado terça passada lá no Fermão foi já passado para o Carvalhau, que passou para o presidente do Braga, que pelo que eu apurei com aquele amigo meu jornalista de português, aquele que mandou o áudio falando como era o Carvalhau, ele falou assim para mim. Que ele falou de Julião também. Julião, com sotaque. Não vou fazer um sotaque, porque eu sou péssimo. Mas ele falou, Julião, olha, inclusive o treinador que agrada o Braga aqui, até porque eles têm um orçamento bem modesto em relação aos outros, embora o Braga seja o quarto colocado no Campeonato Português, é justamente o treinador do Estoril, que foi o último confronto, até acho que teve um jogo hoje do Braga pela Liga, né? Braga e Estrela Vermelha. É, 1x1. Estrela Vermelha acho que foi revelou o patch, né? É. Certo? Então assim, e o Braga venceu o Estoril para o 2x0, foi um bom jogo, aquele golaço que viralizou na internet tudo, segundo. Conta o Estoril. E o treinador do Estoril, acho que é Ricardo alguma coisa, é um nome que agrada ao presidente do Braga. Então as coisas vão se caixando, o próprio presidente do Braga já sabe que a possibilidade de perder o Carvalhal é grande. Não, eu te falei aqui, velho, essa informação que eu tive do cara que estava nessa reunião do Conselhinho, ele estava lá, velho, ele disse claramente que o papo já é com o Antônio Salvador, que é o presidente do Braga, que ele já aceita... Isso. Ele já aceita botar algumas peças e alguns jogadores nessa troca para quitar essa multa que tem com o Carlos Carvalhal. É interessante. Então me parece que o Flamengo já está indo com o ok do Carvalhal, já está indo com o ok do Braga, já está indo com o ok de todo mundo. O ok do Carvalhal e do Bruno Macedo, ok. E do Braga também, e do presidente do Braga, então o tamanho dessa multa... Pô, cara, o que o tamanho dessa multa? 5 milhões de euros. Então olha só, tá ligado? É alta. Só esconde esse jogo de hoje, que se for emprestar alguns moleques que jogaram hoje, é melhor esconder. O André Luiz esconde. Vitor Cabello já conhece. Vitor Cabello já não quer. Vitor Cabello já conhece. Vitor Cabello já conhece. Vitor Cabello já não quer. É igual a B, não quer saber de ter de torcida. Irmão, irmão, bota uma coisa na tua cabeça. Se for. O Marcos Braz, o Marcelo Salles foi convidado, vai ser convidado para participar aqui do nosso pós. É o seguinte, o Marcelo Salles só voltou porque foi a pedido do Renato. E quem trouxe o Renato foi o Braz. O Braz meio que incluiu e inseriu o Marcelo Salles. No pacote. No pacote, porque ele já não era mais funcionário do clube, né? Com essa mesma gestão. Então, essa mesma gestão, ver um cara que eles demitiram voltar ao clube, sem um consenso de todos, a primeira oportunidade que o Renato foi embora, o porquê manter um funcionário do Renato? É isso, cara. O cara podia... Aí eu concordo. Mas se você está mandando o Renato embora, o Alexandre Mendes embora, com todo o respeito ao profissional que é o Marcelo Salles, ele não tinha que ter ficado, pô. Porque ele era funcionário do Renato. Travestido de Flamengo. É isso. É. É a mesma coisa você mandar o Renato embora e deixar o Alexandre Mendes na frente do clube. É compreensível, né? É compreensível. É compreensível. É. Mas na incoerência que é o Flamengo, essa atitude até foi diferente. E passou mais batido porque não valia nada, velho. Isso. Passou mais batido porque não valia nada. Passou mais politicamente. Porque se o Flamengo cai de segundo para terceiro e perde dinheiro, velho, só eu ia valer e aí, porra, ia ter conversa mais. Mas, Felipe, como é que eu vou falar isso? Não valia, entre aspas, porque internamente, politicamente, toda pequena vitória é uma grande vitória. Então, são movimentos que, às vezes, o torcedor menos entendido, ou então tem menos informações por estar distante, não está vivendo o dia a dia, às vezes passa despercebido. Mas nenhum movimento na Gávea sem algum motivo. O Flamengo é um clube, talvez, é o clube mais político. E aí você pode entender como quiser, porque tem vários tipos de... Você entendeu realmente o que é político. O Flamengo tem um conselho deliberativo ativo, até demais. O Flamengo tem uma oposição que nenhum outro clube no futebol brasileiro tem. E isso é bom e é ruim, porque você também não fica simplesmente... A mercê de uma pessoa, ou de um único grupo, ou de um único cunho político. Mas você também, quando tem uma oposição tão forte, você também se torna um clube com vícios e com vaidades. Então, o Flamengo hoje, ele é um clube que, teoricamente, politicamente, ele está bem assistido, o que não significa que ele é bem dirigido. É diferente.